Olá meus amores, estou aqui de volta com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou limpar a geladeira Olha como que ela está, situação E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço a limpeza na geladeira Gostaria de pedir o seu like, que você se inscreva no meu canal para estar me ajudando a crescer esse canal aí gente E bora lá para o vídeo É a limpeza pesada mesmo, a situação que está Dá para vocês verem aí, olha a situação É a limpeza pesada, porque eu estava só mantendo a situação Ui, vai ser forte E esse daqui eu já vou tirar, ele está bem sujinho, olha gente Está sujo, vai ser pesado mesmo Aí eu vou colocar aqui já E agora gente Eu vou tirar essa parte, olha Situação Dá para ver Aqui ó Dá para ver melhor assim Um pouquinho suja Colocar para lavar Tem muita coisa aqui na geladeira, porque a gente ficou de vez compra Então, por isso Aí eu vou tirar esses ovos aqui Para pegar uma varinha Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Terminar aqui, de lavar. Terminei aquela parte mais chata, que é de lavar as coisas. Agora vamos embora, né? Que tá tudo aqui vazio, né? Olha a situação. Tá tudo vazio? Agora é só esfregar uma bucha com a cândida e um pouquinho de verde. Coloca aqui. Tchau. 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 Música 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 Oi gatas, garotas, mulheres lindas, consegui. Olha, ufa, mulheres. Mulheres, mulheres. Mulheres focadas. Esposas focadas, olha isso. Gente, aqui eu me encontro assim, sabe? Aqui nessa parte de cima são as coisas de tomar café, ali, leite, essas coisas, sabe? Nessa parte de baixo aqui, que a gente fez compra hoje, então tá meio que difícil de dar aquela organizada. Essa parte aqui são folhas, sabe? Alface, rúcula, cheiro verde, essas coisas. E ali embaixo tem as coisinhas que a gente usa, sabe? Cebola que a gente deixa na vasilhinha, as coisinhas de vasilha. Isso aqui embaixo é um feijãozinho que tem da Bahia que a minha sogra guarda ali pra ele não ficar ruim. E aqui embaixo, olha, nessa parte aqui, olha, tem coisas de fazer suco, sabe? Maracujá, goiada, essas coisas. E tem tomate. E aqui eu guardo as coisas mais pesadas. É cenoura, é chuchu, é perraba, é... E desse lado são as outras coisas, a água, que tem umas coisas que a gente toma, as coisinhas mais leves. Os ovos, se não couberam todos aqui, que tem bastante, eu coloquei aqui e aí a gente vai usando. E ficou assim, meus amores. O que vocês acharam dessa limpeza? Tá bem melhor do que tava, né? Por último, como eu mantenho sempre, passo paninho por lá de fora, por último, eu... deixa eu ver aqui... Eu passo paninho por fora em cima, porque eu já tô mantendo sempre... É... ela limpa, né? Eu vou mantendo na semana, passo paninho por verde. Viram que ela não tá suja por fora, mas eu passo paninho. Pra poder... Olha, aquele paninho lá que eu usei pra secar, eu passo um pouquinho de verde e venho. Tchau. 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 Olha, gente, como é que ficou. Olha que limpa. Aqui do ladinho. Tô indo pra ver. Tudo brilhando. Olha. Olha. Que maravilha. Oi, meus amores. Voltei. Já tomei meu banho. Tô aqui largada na minha cama. Tá assistindo agora um pouquinho, né? Que eu mereço. E... Já tomei meu banho. Já hidratei meu cabelo. Olha. Fiz uma nutrição hoje nele. Olha como ele tá lindo. E, garotas... Agora... Só relaxar, né? Porque a gente merece, né? A gente não fica só fazendo faxina na vida, né? Tem que ter um tempinho pra gente. Lavei o cabelo. Agora tô dando aquela relaxada, né? E, garotas... Gostaria muito... Gostaria que você deixasse seu like aí. Se inscrevesse no meu canal. Compartilhe. Compartilhe com seus amigos. E... Me ajuda aí a crescer esse canal. Se inscreve. Ative o sininho. Não. Se esqueça de ativar o sininho. Pra que o YouTube saiba que você está gostando desse tipo de conteúdo. Então... Vamos relaxar. Já tô grogue aqui, já. Já tô quase dormindo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês, minhas amoras e meus amores. Até a próxima. E aí